A fandom de Jujutsu Kaisen está uma loucura, os memes por aí estão dizendo que Ryomen Sukuna é o verdadeiro protagonista da obra Mas peraí, será que a obra de Jujutsu tem alguma coisa que pode dar base para essa teoria? A resposta vai te impressionar, então vem comigo que eu te explico tudo Fala galera, beleza? Tô nerd na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen Esse é o primeiro vídeo de uma trilogia que eu vou fazer aqui no canal, tá galera? Essa trilogia vai mostrar para você através da obra de Jujutsu Kaisen de vários detalhes que foram sendo jogados pelo autor da obra Que sim, há uma grande probabilidade de Sukuna ser o verdadeiro mocinho da obra de Jujutsu Kaisen Tô nerd, meu céu, você tá louco da cabeça, cara? Agora bateu o topo da loucura do Tô nerd Não galera, realmente eu achava loucura também Mas relendo Jujutsu Kaisen, cara, realmente tem algumas coisas bem interessantes Mas é muita coisa para se tratar num vídeo só Então esse é o primeiro e vão ter mais dois vídeos aí na sequência Para você entender essa teoria de cabo a rabo, beleza? Então já larga like aqui embaixo e se inscreve para não perder os outros dois vídeos Porque essa trilogia aqui vai ser necessária para você entender a base E também entender a teoria e você vai concordar comigo, eu tenho certeza, beleza? E agora que eu sei que você já tá inscrito no canal Bora entender por que Sukuna pode ser o verdadeiro protagonista de Jujutsu Kaisen Galera, nesse primeiro vídeo eu quero focar em uma pessoa Que é a Mestre Tengen, tá? O segundo vídeo eu vou focar no Kenjaku E o terceiro vídeo em Ryomen Sukuna Para fechar, para amarrar todos os três vídeos Para dar para você o embasamento necessário Para concluir a teoria na sua cabecinha aí e na minha também, beleza? Os vídeos já estão preparados, mas como eu disse Eu vou lançando aqui durante a semana para você essa sequência, beleza? Mas vamos começar Galera, mesmo lendo mangá, fanbooks, acompanhando entrevistas com o autor da obra Existem poucas informações sobre a Mestra Tengen Mas com algumas migalhas deixadas aqui e ali no mangá de Jujutsu Dá para nós termos uma noção de algumas coisas dela Praticamente com 100% de certeza, tá? Uma dessas coisas é que ela tem cerca de 1500 anos de idade, galera Tendo nascido em 518, mais ou menos ali no período do Japão E como nós temos certeza disso, você me pergunta É por conta que no mangá foi mostrado para a gente Que ela já havia se fundido a duas pessoas A dois recipientes de plasma estelar E a Amanai Riko seria a sua terceira fusão E segundo a própria Mestre Tengen Ela tem que fazer a fusão a cada 500 anos, certo? Então se ela tivesse nascido mais ou menos ali no ano 500 do Japão No ano 1000, ela teria se fundido com aquele homem lá Que aparece aqui nessa página do mangá No ano 1500, ela teria se fundido com essa moça aqui E então no ano 2000, ela se fundiria com a Amanai Riko Mas acabou aí por causa de Tojo Fushiguro Dando errado porque ele matou o recipiente de plasma estelar Então com isso, a gente tem mais ou menos quase a certeza Da idade da Mestre Tengen, certo? Mais ou menos 1500 anos de idade O que dá a ela uma grande experiência de vida Por mais que o Kenjako falou que ela ficou trancafiada lá Debaixo das escolas de Jutsu de Tóquio Mesmo assim, galera Ela tem sim uma grande experiência Porque como ela mesmo disse Através das suas barreiras espalhadas por todo o Japão Ela sabe tudo o que está acontecendo Então as guerras que aconteceram As batalhas que aconteceram Fome, tragédias Tudo ela ficou sabendo Ela vivenciou sim como se fosse um telejornal Beleza? A gente não vê muitas das coisas pessoalmente Mas através das notícias Nós temos a sensação de tudo o que está acontecendo no mundo A mesma coisa serve para Mestre Tengen também, beleza? Outra coisa que é confirmada pelo próprio autor da obra É que ela é mulher O seu corpo original é feminino, tá galera? Tá aqui a arte dela desenhada pelo próprio autor da obra Sabemos também que ela é a base Ela é a criadora das barreiras que cercam o Japão inteiro E sabemos que essas barreiras têm dois propósitos principais O primeiro é fortalecer as expansões de domínio E as barreiras dos feiticeiros Jujutsu Para que eles possam ser mais eficientes em campo de batalha E o segundo propósito, segundo a Tengen, o mais importante É inibir a vazão de energia amaldiçoada do Japão para o resto do mundo Mantendo ali no Japão então o maior foco de energia amaldiçoada E por conta disso o maior foco de maldições poderosas Com certeza tem maldições no mundo inteiro Mas por causa da barreira da Tengen O Japão possui as maldições e os xamãs mais poderosos do mundo inteiro, certo? Outra coisa que é confirmada também na obra pra gente É que ela tem sim uma ligação tanto com o Kenjaku Que a chamou de grande amiga E também com o Sukuna Porque o Kenjaku tem ligação com os dois Então provavelmente, sendo eles quase da mesma era Ela também tem uma ligação com o Rei das Maldições E ela demonstra isso conhecendo muito bem as coisas a respeito de Ryomen Sukuna E de Kenjaku também, galera Então com as informações que nós temos até agora Claras, jogadas ali na nossa cara no mangá Tudo leva a crer que a Mestre Tengen é boazinha Pô, gente boa pra caramba Sacrificou ali um milhar de anos da sua vida Pra poder proteger o povo japonês Fortalecer ali os xamãs jiu-jitsu Tudo isso em troca da sua liberdade Ficando presa debaixo das escolas jiu-jitsu Mas aí que está o negócio Se você percebeu o problema dessa narrativa Que eu acabei de citar pra vocês Não tem sentido uma xamã poderosa Segundo ela, é a xamã mais poderosa em questão de barreiras Ficar selada dentro de uma árvore que serve de base Pra escola jiu-jitsu de Tóquio, galera Inclusive, em nenhum momento na história de Jiu-jitsu Kaisen Nós vimos a interação de algum xamã antigo A respeito da Mestre Tengen A primeira citação dela É lá no passado de Satoru Gojo Onde Mazami Shiaga dá a missão Para Satoru e Soguro Protegerem a Manai Hiko E levá-la até a tumba estelar Fora isso, galera Os escalões, os anciões Não falam da Mestre Tengen Então aí tem algum problema Porque eu não vejo sentido De uma xamã tão poderosa assim Em questão de barreiras Ficar selada por 1500 anos Debaixo das escolas jiu-jitsu Ah, tô nerd Mas não, tô nerd Foi explicado lá Que ela tem medo do Kenjaku O Kenjaku sempre tentou possuir o corpo dela Pra poder fazer lá Aquele monstrão de energia amaldiçoada Fundindo milhões de japoneses Mas aí que está outro erro narrativo Nessa história, galera Veja bem O Kenjaku só conseguiu possuir o corpo da Mestre Tengen Por dois motivos O primeiro Que a Mestre Tengen Do nada Depois de 1500 anos Decidiu não se fundir A nenhum recipiente de plasma estelar Tô nerd Mas a Manai morreu Sim, eu sei que ela morreu Mas a Tissu Kumiuki mesmo Confirma que tinham outros recipientes de plasma estelar Na mesma época Em 2012 Quando a Manai foi morta E por isso que ela questionou Na Mestre Tengen Por que ela não tinha se fundido Com outro recipiente de plasma E a resposta da Mestre Tengen É que ela se cansou Ah, cansei, né? Pô, tô aqui Trancafiada Né? Cansei de me fundir E decidi Evoluir pra ferrar com o mundo inteiro Cara Olha pra você ver Como é que é a situação Ela sabia Que ao deixar de se fundir Ela daria uma facilidade maior Pro Kenjaku concluir o seu plano Então por que ela fez isso? Se ela tava cansada de tudo Não queria mais saber de nada Por que colocar o Japão inteiro Tão precioso Né? Segundo as suas próprias palavras Em risco Negando a fusão com outro recipiente de plasma Era mais fácil pedir pra algum xamã ali O Satoru Gojo mesmo O Satoru Cola aqui Manda um raio roxo na minha cara E eu não quero viver mais Pronto, acabou Então não tem sentido Esse papinho aí Da Tengen não, galera Vou ser bem sincero pra vocês E a segunda coisa que aconteceu Pra que Kenjaku possuísse o corpo da Tengen É o nascimento de Suguru Geto Que é um xamã Que tem como técnica Absorção e controle De espíritos amaldiçoados Se não fossem essas duas coisas Esses dois fatos O Kenjaku Jamais teria posto a mão No corpo da Mestre Tengen, galera Ele poderia matar ela Só isso Mas controlá-la Sem chance Contra a vontade dela Ele não teria chance de fazer nada Simplesmente ela podia tirar a própria vida ali Pra impedir ele de fazer qualquer cagada No mundo Jujutsu inteiro, galera Então entende a situação aqui A Mestre Tengen Pelo visto, galera Facilitou muitas coisas Pra que o Kenjaku conseguisse concluir esse plano maluco dele Outra coisa que reforça isso É a questão dela não lutar contra o Kenjaku Pô, ela mesmo fala que ela é a maior mestre de barreiras que existe E o Kenjaku está ali no segundo lugar Então, caramba Por que que naquele momento que a Tsukumiyuki morreu Perdeu a sua vida Por que que ela não fez um mundarel de barreira Com várias coisas Pra tentar atrasar o Kenjaku Pelo menos, galera Simplesmente ela aceitou Ela desistiu Falou, o Kenjaku é beleza Vem aqui pegar meu corpito aqui Pô, não faz sentido, galera A verdade é essa, tá Outra coisa interessante também É o fato dos seis olhos Estarem ligados à Mestre Tengen E isso não parece uma coisa Que a própria Mestre Tengen Tem controle Parece ser uma maldição Que foi lançada contra Mestre Tengen Por que que eu digo isso? É explicado pra gente Pela própria Tengen Que ela, o recipiente de plasma estelar E os seis olhos Estão conectados pelo destino Do universo de Jujutsu Kaisen O recipiente de plasma É pra que ela se mantenha ali Coerente com a sua mente em dia E com o seu corpo humano, certo? Esse é o propósito do recipiente de plasma E por isso que a cada 500 anos Nascem várias pessoas Que tem condições Tem condições físicas Defundir-se à Mestre Tengen O caso dos seis olhos é diferente Segundo ela Os seis olhos existem Para protegê-la do Kenjaku Para que a fusão Acabe acontecendo Da melhor maneira possível Mas aí existe outro erro narrativo Também nessa história mal contada Pela Tengen, galera Veja bem Um recipiente do mundo Jujutsu Kaisen Ele pode servir Tanto como uma gaiola Uma prisão Assim como era E o ditador Para Ryomen Sukuna Ou pode servir Como um vaso Assim como o Megumi É pra Sukuna Entende? E manter a Mestre Tengen Sob controle Através de um recipiente Adequado pra ela Seria a melhor estratégia Pra manter os poderes dela Contidos E não causar problemas No Japão Mas aí está Outro erro narrativo Nessa história mal contada Da Tengen Porque veja só, galera Se ela é um ser Praticamente onisciente Ela diz que só não sabe As intenções do coração E da mente das pessoas Mas o que as pessoas Estão fazendo Ela sabe tudo Falando Fazendo Tudo ela está vendo Em tempo real Através de suas barreiras Então ela sabe Quando nascem Os recipientes de plasma E sabe onde é a localização De cada um deles Então não seria mais fácil Além de ficar fixa Num lugar Onde o vilão Sempre sabe Que ela está lá No mesmo lugar E vai atacar No mesmo lugar Então não precisa de várias pessoas Para fazer o ritual É só as duas pessoas Então não seria mais fácil Mais rápido Mais seguro Fazer isso Manter-se ali Se deslocando Pelo mundo Para que assim Dificultasse o vilão Quem já podia encontrá-la Seria muito mais fácil Mas se ela levasse Como eu disse Seria melhor 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 Do que o que está acontecendo Agora Se ela morresse O que o que já quer fazer Ia criar uma nova Tengen Não Não existe uma nova Tengen Só existe uma Tengen Então os planos dele Seria completamente frustrado Concorda comigo? Então pra mim Na minha leitura Da obra do Jujutsu Os Seis Olhos Existe Para garantir Que a Tengen Se funda Para que ela Não evolua Para que ela Não destrua O mundo inteiro Com essa evolução Ou seja Os Seis Olhos E o recipiente de plasma Seria como Uma prisão Em um carcereiro Para impedir A Tengen De sair por aí E fazer O que ela bem entender Das coisas E do Japão E do mundo inteiro Galera Por isso Que o corpo dela Está selado Você acha que ela Se selaria Naquela árvore? Na minha opinião No passado A Tengen Era um ser terrível Que tentou sim E fez um jogo Do abate Talvez aí Dando origem A Ryomen Sukuna Como eu já fiz Uma teoria Aqui no canal Vou tentar Deixar no card Para vocês E a partir dali Os grandes personagens Da era Reiã Sendo Sugawara No Michizane Taira No Massacadou E outros grandes Xamãs da época Se juntaram Para selar A mestre Tengen E assim então Amaldiçoaram ela Dando origem Aos seis olhos E dando origem A recipiente De plasma Para serem A prisão Da mestre Tengen E o carcereiro Que ia manter ela Sob controle Galera Aí sim Aí a narrativa Funciona Aí não tem Papo furado Outra coisa Que confirma Que a Tengen Está se escondendo Alguma coisa Sem motivos Aparentes É o próprio Kenjaku Dizendo para Chozo e Yuki Que a Tengen Não é quem eles Pensam ser Que a Tengen Sabe coisas Que eles não sabem Eu mesmo pensava Que esse conhecimento Que essa coisa Que o Kenjaku Jogou na cara Da Yuki ali É a questão De que se ela Desfizesse as barreiras Dela As barreiras Do jogo do abate Cairiam Certo? Então eu achei Que era isso Que ela tinha escondido Mas não faz sentido Galera É uma coisa Muito banal É uma coisa Que se ela explicasse Para os xamãs Provavelmente a maioria Entenderia Eu não entenderia Porque galera Se eu tenho poder De parar um jogo De mata-mata Que está matando Gente inocente Para todo lado Que vai dar condições Para o vilão Juntar a energia suficiente Para fazer uma cagada No mundo inteiro Eu disparia Na hora as barreiras Não tem esse papo De Ai durou mais de mil anos Para me construir a barreira Foda-se cara Disfarça a bosta aí E começa de novo Você é imortal Cara O tempo É indiferente Para quem é imortal Não faz diferença nenhuma Concorda comigo? Então está aí Outro ponto Que não faz sentido Na história da Tengen Também Outra coisa O próprio Sukuna Galera Fala isso Ele fala Caraca A Tengen Guardou o meu corpo Numa das bases Da sua barreira Espalhada no Japão inteiro Em uma das quatro barreiras Mais poderosas Que ela tem Ela guardou O meu corpo Mumificado Cara O próprio Sukuna Achou isso aí estranho Galera Isso mostra A ligação dela Com a Sukuna E isso mostra Que as intenções dela Não são as melhores Ela tem cara de bonzinho Bom Não sei se tem saído Um dedão com quatro Osóis Tem cara de bom Vamos dizer que ela tem Cara de bonzinho De boa velhinha Mas para mim Tô nerd De boa velhinha Ela não tem nada Até ela chegou Até ela chegou a me enganar Eu cheguei a mudar De opinião Mas relendo Jujutsu E tentando juntar O quebra-cabeça Em cima de tudo Que ela falou E daquilo que ela Desrepresentar De boazinha Eu não consegui montar Uma narrativa coesa A narrativa coesa É que a Mestre Tengen É o verdadeiro vilão De Jujutsu Kaisen E sempre foi O verdadeiro vilão E que tudo que rolou Lá da era Heian Para cá Os recipientes de plasma Os seis olhos E aquela árvore Onde ela fica ali Com seu corpo original Selado Foi tudo uma maldição Feita pelos três fundadores Das três grandes famílias Jujutsu Para que assim Ela ficasse Sobre vigilância E sendo trancafiada E inibida Por essas maldições Que são os seis olhos O recipiente de plasma E aquela árvore Que nasceu Embaixo das escolas Jujutsu Essa é a primeira parte Do vídeo Falando da Mestre Tengen E a segunda parte Que vai sair Ou amanhã Ou vai sair Na segunda-feira Vai ser a respeito Do Kenjaku As coisas que foram Acontecendo ali Na obra de Jujutsu Que facilitaram A vida do Kenjaku E quem é que fez Que essas coisas Fossem acontecendo Para facilitar A vida dele Tá? Então se inscreve Ativa o sininho Para você receber Esses vídeos aí Quando eu lançar Tá? A última vez Que eu fiz isso Galera Vocês estão de prova Você que acompanha A nota de prova A última vez Que eu fiz isso Eu acertei Praticamente 80% Do que aconteceu Até agora Na obra de Jujutsu E eu creio Que eu vou acertar De novo E se eu não acertar Sem Eu vou acertar Bem perto De 100% Com esses 3 vídeos Que eu vou lançar Para vocês Então vale a pena assistir Por mais que fique A loucura Na sua cabeça Pensar que Sukuna É o protagonista Vai valer a pena assistir Para você entender Que essa loucura Pode não ser tão louca assim Beleza? Vou deixar 2 vídeos Na telinha final Estão muito top Vale a pena assistir E é isso Esse é o fim do vídeo Obrigado por permanecer Até aqui E valeu! E valeu!